Estarei pronto a estar passando a ouvir vocês Me chamo Jorge Silveira, MotoTaxi, 29 anos As ruas de Codó estão parecendo uma peneira E ninguém faz nada O Antônio Luiz só cuida da atriz dela Precisamos de vereadores olhando na infraestrutura de Codó Que está precária, sem asfalto e sem luz nas ruas de Codó Vereador Antônio Luiz só cuida da atriz dela? O Antônio Luiz, para você ver Jorge Silveira, MotoTaxi Para você ver, recentemente nas minhas redes sociais Eu fiz indicação pedindo solução e asfaltamento Para o bairro Nova Jerusalém O bairro Nova Jerusalém Nova Jerusalém, que tem um problema crônico de água lá Então, nesses dias, nós estaremos lá no bairro Nova Jerusalém Levando soluções para o problema crônico de água que tem lá A pedido do vereador Antônio Luiz Eu estive, recentemente, no Motividel Conversando com os donos, os proprietários da empresa Imperador Da Construceves, para que seja retirado aquela fábrica de asfalto Ali, do Motividel 2, levado para o local onde a comunidade não seja prejudicada Isso é tudo fora da atriz dela? Tudo fora da atriz dela Então, o Antônio Luiz, ele tem agido em todos os setores do nosso município Nós temos procurado levar soluções Quem não está se sentindo representado pelo vereador Como é que pode fazer? Pode procurar o vereador lá na Câmara? Você pode procurar o vereador Antônio Luiz Na Câmara Municipal Na rua A Câmara Municipal atendo todas as manhãs lá A partir de 9 horas da manhã Se você tiver assistido não representado pelo vereador Até uma hora da tarde eu sempre atendo lá Das 9 às 13 Das 9 às 13 você pode procurar o vereador lá A Câmara Municipal